10 e 10 Que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você, só de você Só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha um apelo Agora tem uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha um apelo Agora tem uma mansão 10 e 10 tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Eu vou cuidar só de você, só de você Só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha um apelo Agora tem uma mansão Agora tem uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha um apelo Agora tem uma mansão Uh, 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 uh Como as coisas são No meu coração você tinha um apê Agora tem uma mansão Olha só, ó Como as coisas são No meu coração você tinha um apê Agora tem uma mansão